Vai ficar desse tipinho aqui, pessoal Ó, abri aqui Olha só isso aqui Pessoal, hoje nós vamos fazer uma transferência De uma abelha marmelada para essa caixa aqui, ó Ok? O que que acontece? Está aqui a abelha marmelada Pronta para transferência, né? E ela está na proximidade de outras abelhas aqui, ó Outras abelhas marmeladas, entendeu? O ursinho preto ali, ali tem mais O que que acontece? Para a gente evitar brigas Porque eu vou tirar essa garrafa pet daqui Para eu poder fazer a transferência E para a gente evitar brigas Eu vou retirar essa entrada aqui Da pet Vou retirar essa entrada E vou deixar ela aqui no mesmo local Porque as abelhas que saírem Da garrafa pet No ato da transferência No ato da transferência Elas vão Procurar essa entrada aqui E vão ficar aqui Por aqui Entendeu? Eu vou colocar numa outra isca Uma isca vazia E elas vão entrar aí Depois eu tiro novamente E elas voltam E vão entrar já na caixa Beleza? Pronto Substituí a garrafa aí Para evitar brigas Pronto Agora nós vamos Cortar aqui a garrafa Olhar as estruturas Ver o que que dá para deixar aqui E o que que não dá Pessoal Na transferência de marmelada Como ela é uma transferência difícil Porque fica muito garrada Eu procuro Deixar os pedaços de garrafa pet Dentro da caixa Depois que ela estabilizar Aí eu vou lá e tiro Evita eu matar muito Muitas crias Esse tipo de coisa Olha só aqui Está vendo aqui? Isso aqui são crias Se eu Se eu não fizer isso Vou tentar arrancar Essas estruturas aqui Tem gente que consegue Com calor Com faca quente Mas eu não gosto muito De fazer isso não Sabe? Eu gosto De deixar Aqui Deixa aqui dentro Da garrafa Quando dá para tirar Deixa eu ver Se esse aqui dá para tirar Pode deixar aqui Tranquilo pessoal Não tem problema Depois Depois elas Vão arrumando aqui E você pega E arruma tudo Olha que coisa bonita Rapaz Vou cortar aqui E mostro para vocês Em detalhes Olha isso aqui Que lindo Muito bonito Muito bonito, né? Continuando a transferência Aqui Nessa parte de baixo Aqui Eu estou vendo Pólen Estou vendo Necta Essa parte aqui Eu vou Tentar Descolar Das paredes Da garrafa PET E colocar na caixa Os potes Que estiverem abertos Rompidos Não coloque Pessoal Pode atrair Florídeo Tá? Tanto de mel Como de pólen Devolvo a cera Aproveita Aproveita Essa cera Para colar As estruturas Aqui Colar As estruturas Que você vai Colocar Descolando Aqui Com muito cuidado Tem gente Tem gente que usa Uma faca quente Mas eu não gosto De fazer isso Não Olha aqui Devolvendo mel Para elas Devolvendo 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 Toda a cera Eu quero Aproveitar Colocar Um pouquinho Da cera Aqui Já na Entrada Pera aí Minha mão Sujou De pólen Colocar Pólen Na entrada Aí É Pedir Para arrumar Problema Né Pessoal Certeza Que você Vai arrumar Problema Coloca Uma Serinha Aqui Na Entrada Agora Vamos Cuidar Da Outra Parte Dá Uma Olhada Aqui Em cima Tem Mais Alimento Tentar Descolar Aqui O Que Eu Posso Aqui Tá Tem Um Melzinho Aqui Em cima Viu Pessoal A Rainha Já Achei A Rainha Pessoal Consegui Pela Primeira Vez Eu Vi A Rainha Na Marmelada Deixar Ela Quietinha Aqui Fazer Um Corte Aqui Vou Trabalhar Essa Parte De Baixo Vou Ter Muito Cuidado Agora Para A Rainha Não Sair Dali Olha Olha Isso Isso É Mel Mel Achei Vai Devolver Sem Estourar Os Potes Também Daquela Forma Que Eu Falei Coloca Aqui Depois Você Tira Depois Que Ela Estabilizar Você Tira Esses Pedaços De Garrafo Peixe Eu Acho Bem Melhor Fazer Assim Devolvendo O máximo De Cera Para Elas Agora Que Eu Tenho Que Ter O Máximo De Cuidado Para Preservar A Rainha Não Não Matar E Nem Deixar A Rainha Fudir Né Pessoal O que Que Eu Vou Fazer Eu Já Vi Que A Rainha Está Aqui Então Eu Vou Colocar Desse Jeito Que Está Aqui Preservando O máximo De Estrutura E Preservando A Rainha Ela Está Aqui Vou Ver Se Eu Consigo Filmar E Mostrar Ela Para Vocês Espera E A Rainha Olha Ela Lá Agora Deu Para Ver Né Pessoal Rainha Zona E Celular Não Foca Mas Está Aí Agora Eu Vou Deixar Aí Vou Devolver Vou Colocar Desse Tipo Aqui Com A Passagem Elas Vão Entrar No Pedaço Da Garrafa PET Quando Quando Estiver Estiver Estabilizada A Gente Tira Esses Pedaços De Garrafa PET Aí Pessoal O Celular Travou Na Hora De Fechar Mas Aí Já Realizei A Transferência O que Eu Fiz Peguei Um Pedacinho Da Entrada Antiga Da Garrafa Da PET E Colei Na Cera Que Eu Tinha Colocado Ali Porque Essa Parte Da Entrada Da Marmelada Ela É Dura Não Dá Para Você Colocar Ali Na Entrada Mas Aí Primeiro Você Põe Uma Cera Né Depois Você Pega Um Pedaço Que Ela Quebradiça Um Pedaço Da Entrada E Coloca Ali Elas Identificam Rapidamente A Entrada Ok Então Está Aí Transferência Realizada Agora É só Aguardar Eles Estruturarem Lá Depois De Dois Meses Um Mês Dois Meses Você Pode Tirar Aquelas Partes Pegando Com Poli Aí Olha Só Que Coisa Linda Bonita Hein Pessoal Lindo Demais Não É Está Aqui Um Dia Após A Transferência Bastante Guardas Aí Porque Elas Não Fizeram A Estrutura Da Porta De Proteção Então Tem Bastante Guarda Aí Também Estão Recolhendo A Cera Que Ficou Ali Mas Já Estão Trabalhando Aí Você Vê Que A Divisão Dessa Forma Ela É Bem Mais Rápida Delas Se Reestruturarem E Não É Traumática Né Bem Tranquilo Porque Quando Você Tira Pessoal As Estruturas Da Garrafa Pet Você Acaba Rompendo Rompendo Muito Muitas Células De Crias No Caso Da Marmelada Porque Ela É Um Pouco Dificultosa Então A Gente Procura Eu Faço Dessa Forma E Dá Certismo Viu Pessoal Pode Fazer Que Dá Certo Como Como Falei Depois Vai Ficar Tudo Beleza Com Um Mês Dois Meses Você Acaba Retirando Aquelas Estruturas Que Ficaram Aquelas Partes Que Ficaram Da Garrafa Pet E Aí Vai Ficar Desse Jeito Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Nenhuma Que Já Tem Um Tempo Aqui Ok Vai Ficar Desse Tipo Aqui Pessoal Essa aqui É Uma Que Já Transferi Já Um Bom Tempo Vou Mostrar Ela Aqui Para Vocês Agora Olha Isso Aqui Pessoal Lindo Demais Espera Aí Que Eu Vou Abrir Aqui Olha Só Isso Aqui Que Coisa Bonita Olha O ninho Como É Que Tá Olha A Quantidade De Ovos De Crias E Olha Essa Estrutura Aqui Tinha Dificuldade Para Focar Aqui Né Pessoal Mas Olha Aqui Bonita Demais Pessoal Nossa Marmelada Aí Olha Elas Voltando Do Campo Aí Com Bastante Pólen Tinha Tirado A Casa Né Show Papai Pólen 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 Pólen